Fala galera, Adriano Micina, Daniel Coimbra, Atmosphere Jitkundô, vamos aí para o oitavo episódio da série Introdução em Jitkundô, e hoje vamos falar de um chute um pouco mais complicado do Jitkundô, vamos falar de Invert Kick. Jitkundô for beginners, let's continue learning how to kick. Today we will learn Invert Kick. Ok, o Daniel na guarda de strike, eu na guarda de resumidor, ele vai expirar um jab, eu vou mandar um Cross Body. Na sequência, quando ele reme com a mão, eu mando um Hook Body, criando essa fenda onde eu expiro o Invert Kick, e vou pra lá. Eu vou expirar um jab, e ele vai responder por desligar e expirar um Cross Body. Isso é seguido por um Hook Body, que abriu o oponente, criando uma abertura para um Invert Kick. Recurso.